Mais uma vitória, mais uma goleada avassaladora da seleção brasileira de futsal na Copa do Mundo. Vamos falar aqui um pouco sobre isso e vai ter futsal, né, ao longo dos próximos dias no meu perfil. Evidentemente porque tá rolando lá no Uzbequistão a Copa do Mundo de Futsal, em que o Brasil já começou muito bem no primeiro tempo, marcando logo no comecinho. Não tem jeito, cara. Porra, Croácia. Seleção muito física, né, no futebol principalmente, jogadores que têm um preparo físico muito grande. Mas aí, meu irmão, campinho reduzido ali, vai entrar na roda, vai ter que ficar cometendo falta, vai estourar. E aí não tem jeito, papai. 4x1 pro Brasil, só no primeiro tempo. E na segunda etapa, a brincadeira ficou 8x1. Placar final Brasil 8, Croácia 1 em dois jogos. O Brasil acumula 18 gols marcados e apenas um sofrido, com uma vitória por 10x0 diante de Cuba. Os gols do jogo, né, a gente vai ter que ler, não tem jeito, né, pra não perder a conta. Foram marcados por Pito, melhor do mundo, Diego, Neguinho, Marlon, Marcel, Arthur e Rafa. Um gol pra cada um. Na próxima sexta-feira, o Brasil decide a liderança do Grupo B, às 9h30 da noite, contra a seleção da Tailândia, que também vem de duas vitórias. Ganhou da Croácia e também ganhou agora de Cuba. O Brasil luta pelo primeiro lugar e quer conquistar a Copa do Mundo de Futsal, que não vem a duas edições. Sobrica 4, 2x6. Obrigado.